Fala pessoal, beleza? Turma de TI na área trazendo pra vocês aquele vídeo legal, cheio de promoção aí que eu vou falar pra vocês E a gente vai falar de Moto Edge com promoçãozinha top, mas sem antes você afundar o dedo no like, se inscrever no canal, seguir a gente no grupo, tá? Da turma de TI, só lembrar uma coisa pra vocês, pessoal, vocês veem as vezes nossos vídeos que eu falo lá do Paragon, Adaptive Restore Tem gente que vai pedir driver, se eu tenho driver não sei o que, pessoal, ninguém é membro do canal, canal a gente já tem um membro, membros aí há quase dois meses Ninguém participou como membro do canal, é uma luta pra colocar vocês no grupo, tudo bem que o canal tem poucas visualizações nos vídeos Mas caras, se vocês querem se ajudar, vocês tem que ajudar também, tem que ter membro, a gente com membro consegue fortalecer até pra trazer mais produtos Faz tempo que eu não tô trazendo review de produto, porque eu tenho que tirar do meu bolso e tá, tá osso Eu ainda tenho, eu fiz o unboxing, mas ainda tenho que fazer a review do Sony CSML V1, fazer o teste pra vocês Eu trouxe esse cabo da HP, trouxe o carregador da Xcel, trago algumas coisinhas a mais aí Então assim, vocês tem que se inscrever no canal, dar aquele like, dar aquela força no canal, no grupo, na página, tá bom, galera? Pra dessa forma aí vocês estarem ajudando Galera, sem mais delongas, vamos lá Eu tava vendo aqui no Cabo 1, passeando pelo Cabo 1, antes disso, Zenfone, que pelo amor de Deus, Zenfone tá o olho da cara Zenfone 8, 4 mil reais, Senhor Jesus, eu amo Zenfone, eu tive o 2, laser porcaria, tive o 3, muito bom O 5, adoro, queria dar uma atualizada, mas Zenfone tá muito caro, pelo amor de Deus, tá? E vamos lá Só que eu tava vendo aqui, me chamou muita atenção, esse Motorola Edge, Moto Edge 20 128, 8 de RAM, uma câmera de 108 megapixel e 5G Depois eu fui dar uma estudada nele, ver melhor Tem gente que fala, reclama um pouquinho de algumas configurações dele A tela é muito boa, OLED de 144 Hz Ele não é IP, tá? Ele não tem nenhuma certificação IP Eu não vi nada sobre Gorilla Glass Ele não é estéreo, ele é mono, o meu Zenfone 5 é estéreo E uma bateria de 4 mAh Tirando isso, cara, eu vejo muitas coisas boas Um processador até que segura bem Tem gente que fala que o Moto Edge 100 tem um processador bem melhor Mas que esse processador aqui é suficiente pra alguns jogos Ele tem boa RAM, ele já tá trabalhando com 5G E, cara, você tá com um preço muito legal Esse smartphone chegou no Brasil por 4 mil reais E você encontrar ele por 2,100, tá um precinho legal, tá? Quem tem um pouco mais de bateria é a versão dele Lite Perde 2GB de RAM, mas vai pra 5.000 mAh e 1.000 mAh de bateria Aí você tem que dar uma estudada Ó, pode ver aqui que ele tem um Snapdragon 778G Hoje em dia tem melhores É octa-core com 2.4, ele tem 8GB de RAM 128GB de memória com 108 livre A tela é OLED de 144GB, mas não fala se é Gorilla Glass Full HD+, 4.000 mAh com carregador duplo Hoje em dia os celulares tudo vem carregador duplo Ele tem o fone de ouvido USB-C, tá? Ele tem aqui um monte de acessório A câmera traseira, tem gente que acha que ela decepciona um pouco Tem gente que gosta Tem conexão 5G, como eu falei pra vocês Ele tem bastante coisa, ó Cabo de sincronização USB-C, USB-C O carregador turbo, ele tem o adaptador de fonte USB-C, o fone de ouvido também USB-C Adaptador do fone de ouvido O que mais? Tem os manuais, vem com uma capinha protetora Cara, tem um celular bem completinho Um celular com uma boa disposição por um preço legal Lembrando que aqui a gente não tem patrocínio do Kabum Então se você quiser comprar lá, fica à vontade Se você quiser comprar no Kabum com preço melhor Ou pelo menos tendo algum cashback que pode variar de 1% a 5% Nosso primeiro comentário fixado tem o link da Amelius A Amelius é um serviço de cashback Todas as compras que você faz em vários sites Eles tem parceira com o Kabum Eles dão 1% de volta na tua compra Às vezes pode aumentar mais E se você clicar no meu link, você já ganha R$5,00 ou R$30,00 agora Então clica aí, primeiro comentário fixado Galera, e se você quiser a versão Lite dele Eu achei na Amazon por R$2.000,00, tá? Por R$2.000,00, R$19.99 Até 12 vezes sem juros E com frete grátis se você for Prime, tá? Aí aqui você tem as câmeras Muda um pouquinho a disposição Ele fica um pouquinho mais feio na versão Lite, tá? Um pouquinho mais feio Mas perde 2 GB de RAM Tem algumas outras disposições A tela continua OLED 1080x400 Eu só quero ver Se ele continua com 5G Nossa, enquanto o Kabum é maravilhoso Para você ver a disposição das coisas A Amazon, para você ver configuração de celular É uma desgraça Ah, ele é 5G também Então beleza, galera R$100,00 a menos Com um pouco mais de bateria Perde memória RAM É tudo isso, né? Por esses preços aí Você sempre vai ter que abrir mão de alguma coisa Mas espero que vocês tenham gostado dessa dica Se inscrevam no canal Valeu e até a próxima Tchau, tchau 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 Tchau